A Maipi Cards é a parceira do canal, lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Seja feliz, seja VTube, faça crimes. Essa é a história das Live Gêmeas e Evil Gêmeas, que eu vou te contar nesse vídeo direto dos livros de Yu-Gi-Oh! Então, já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais, ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades e agora sim, bora pra história! Para o público, elas são uma dupla popular de streamers chamadas de Live Twin. Mas sua verdadeira identidade são de belas ladras conhecidas como Evil Twin. Vamos dar uma olhada nessas duas que dão tudo o que tem, online e offline. As streamers travessas que são fofas e adoráveis chamadas de Live Twin. Elas são streamers super populares cuja premissa é Nós somos metade angelical, metade trevosas. Que ascenderam do submundo para se tornarem as mais fofas. Elas se tornaram super populares por causa da sua criatividade no mundo dos duelos. E por sua aparência que estão extremamente em desacordo com a forma com que elas falam. Algo fofo com uma voz mais adulta. A Live Twin, Kissy Kill, gosta de sapatos, danças e animais. Porque ela tende a usar fantasias malucas, ela é considerada uma grande esquisita entre o resto do mundo demoníaco. A Live Twin, Lila, gosta de tubarões, dinheiro e receber muitas visualizações e cliques. Ela faz fantasias que são nojentas, feias e fofas ao mesmo tempo. Enquanto ela entrega as roupas mais sutis ou complicadas para Kissy Kill. As duas se tornaram viral na web. O site de vídeos Live Twin é um dos mais acessados no mundo dos duelos. A página de login do canal. Há uma animação com as duas. Mas tende a receber muitas reclamações por atrapalhar a acessar o conteúdo. Na página inicial das Live Twin tem muito conteúdo. Como elas tendem a forçar seu charme e apelo. Elas tem uma má fama e reputação por serem tryhards. Kissy Kill na verdade prefere roupas fofas. Mas ela tende a ser enganada pelos esquemas de Lila. Para aumentar os seus perfis como criadores de conteúdo. Ou seja, fazendo-a usar fantasias de palhaço que uma sub-celebridade usaria. Por outro lado, Lila tem um hobby hardcore de fazer suas próprias fantasias personalizadas. O que ela faz para si mesma em primeiro lugar. Elas usam trajes de cores vivas e acessórios exclusivos que ajudam a invocar a imagem de diabinhas. Elas têm uma rica variedade de expressões. Lila fez roupas de dança para Kissy Kill e alguma moda que ela pediu sobre Hawking no gelo. Ela queria algo mais assustador. Mas a Kissy Kill Frost é um avatar exclusivo do inverno. Vestindo-se como mascote boneco de neve. Enquanto isso, Lila fez um traje especial para o Halloween. A Lila Treat. Usando seu tubarão favorito e adereços fantasmas no estilo pop. As Live Twin já estão usando avatares virtuais. Podem entreter seus fãs mudando seu penteado, maquiagens e outras partes da aparência, dependendo da situação. Durante a noite, a verdadeira identidade das Live Twin é as infames mestres ladras fantasmas Evil Twin. Na obscuridade do mundo, há algumas coisas que devem ser feitas mesmo que infringam a lei. É quando você encontra agentes livres. Isso serve como plano B para agências de inteligência em todo o mundo. Que precisam concluir seus objetivos, mas não querem que nenhum vestígio do seu envolvimento leve de volta a eles. Entre esses agentes, há uma talentosa equipe de ladrões fantasmas com um codinome de Evil Twin. Que disparou no ranking do mundo dos agentes como um cometa. Os alvos de seu trabalho diferem dependendo do pedido. Mas se o alvo for algo bonitinho como joias, elas ficam mais motivadas. A Evil Twin aparece inesperadamente para roubar vários pedidos. Solicitações a ela só podem ser feitas através do canal de streamer que foi projetado como uma camuflagem. Recentemente, há uma sensação de que o gerenciamento do site ficou mais agressivo. Você coloca a sua senha secreta através da Live Twin para acessar a Zville Twin. E depois você envia a mensagem com um desafio para essas duas. Que com certeza vão considerar isso GG Easy. Dessa vez, o trabalho delas era roubar uma grande joia comprada e vendida por métodos pouco legais. O alvo deles era guardado por uma segurança extremamente rígida. Mas além de ladras talentosas, elas são grandes hackers e conseguem passar com facilidade pelo sistema de segurança. Era uma missão super fácil para elas. Mais fácil do que decidir qual roupinha colocar nos seus avatares. Suas roupas vêm com geradores holográficos embutidos. E durante as missões, elas geram roupas de ladras fantasmas perfeita para sesgueirar, espionar e roubar. As cores dos hologramas são traçadas a partir da cor dos seus brincos. Representando a vermelha ou está a Kissy Kill. E representando o azul está a Liula. Elas gostam de vídeos de bichinhos. Elas gostam mais ainda de dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Elas usam trajes de cores vivas e acessórios exclusivos que ajudam a invocar imagens de diabinhos ou diabinhas. Elas são as número 1 em tudo o que fazem. Seja live, seja cometer crimes. Mas seu reinado está sendo ameaçado. Uma nova dupla aparece. Uma garota baixa chamada Sunny. Ela é a líder da Sunny Gang ou Team Sunny. E a garota mais alta se chama Luna. Ela serve como acompanhante de Sunny, que está espalhando fofocas na web sobre Kissy Kill e Liula. Difamando os dois avatares e interferindo no lado comercial das duas. Será que Sunny quer tomar o lugar delas como a streamer número 1 do mundo? Ou será que Sunny e Luna querem tomar o lugar delas como agentes secretas? Ou será apenas que elas querem acabar com essa onda de crimes cibernéticos causados por Kissy Kill e Liula? Só saberemos disso no futuro. Por enquanto, a Sunny problemática é uma grande rival para Kissy Kill e Liula. E essa é a história das Evil Gêmeas e Live Gêmeas. Direto do The Valubal Book X2. Onde conta as histórias das cartas. Tem muito mais história pra gente trazer aqui no canal. Então já deixa aí seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos pra eles conhecerem mais desse projeto. Se inscreva pra não perder nenhuma história. E se você quiser e puder, considere virar membro. E nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. E divirta-se nos duelos.